E aí família, vamo no Grito Monstro, certo? É o primeiro da noite, energia máxima pros MC, primeira, pra eles darem o melhor de 5. Vamo animar, foco na batalha, certo? Vibe do início até o final, que isso é a batalha dos estudantes, a melhor vibe do Brasil. Melhor vibe certo, o Bolsonaro. E é isso, foco na batalha, foco nos racistas e Bolsonaro já sabe. Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura, grita Ribeiro! 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 Se tu ama essa cultura de improvisação, barulhos é o caldeirão, barulhos é o caldeirão. Ribeiro, oh, 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 oh! Boa noite, batalha. Boa noite, batalha. Então, mais uma vez começando, como é que já faz que é indestrutível? Você não conseguiu vir fazer, então vamo aumentar esse nível. Você não tá conseguindo ver que eu tô na construção, então sou tipo imbatível. Tem ponto alto aí, tem ponto grande, só sai liberal, sou ponto indestrutível. Você vai ver como é que já faz, então caminha aqui se tem o asfalto, a caçada hoje é longa, então na rua não tem seus buracos. Isso que eu vou mostrando como é que já tá, essa batalha, por isso cê perde no mofo. Então agora você tem barulhos, trudão, então na minha frente fiz a fofo. Fiz o fofo por isso que eu falo que cê tá no fase. Agora eu entendi que você é uma ponte, vou pisar por cima e pra passar a próxima fase. Essa aqui é a fita, tá ligado, mano? Como que funciona? Você testou o chorão. Mas eu já vi que você não manja nada, mano, dessa improvisação, coisa que eu não tô vendo. Por isso que agora eu tô falando aí, meu mano, que você é um verso prematuro. É porque aqui eu sou demolidor, cego e mesmo assim no escuro eu salvo o mundo. Essa aqui é a fita, por isso que agora eu tô falando, mano, que a rima te oprime. Não vim da vitrine, hoje é o demolidor, mano, que vai matar o tal chefão do crime. Da hora, hein? Foda pra caralho o primeiro round. Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Taz. Diferentemente, muito barulho pra quem gostou das rimas do Magno. Magno a zero e tudo que vai. Rima alto, família, certo aí? Todo mundo quer escutar. E vamos também fazer silêncio aí sem conversa. E vamos dar energia naquele grito que você já sabe qual que é. 2780 minutos pra virar. Também botamos a mão aí, ó, que ama a própria mãe aí, a mulher, que é o vovó. Assim, ó, família. Vem. Batalha dos estudantes, todo mundo ama. Eita caralho, eita desgrama. Batalha dos estudantes, a mais brava da cidade é só tapa de qualidade, só tapa de qualidade. E vem. Passa um estudante mais uma vez, que ele pique, ó, que ele pique, ó. Falou que eu não sabia atacar, meu mano. Tem um freestyle que já ficou no prazo. Só que aqui na minha frente é o Thaís, vou te bater igual eu bati a Tazo. Essa aqui é a fita, por isso, meu mano, cê sabe que agora cê tá é perdido. Cê quer vir rimar comigo, mas eu acho que você vai embora deprimido. Sabe por que? É a fita que eu te explico aqui no Free. Eu sou MC, sou o remédio do rap, por isso precisa de um calcitrã pra dormir. Mas não entendi qual que é a parada, meu mano, eu posso até errar o nome. Só que eu tô aqui pra provar que na rima, meu mano, representando só um sujeito homem. É, eu entendi que você é um calcitrã, então agora a truta que você é um algo esquivo. Então entendi em que vai que no final das contas é os ossos de vidro. Você não conseguiu vir captar? Como é que faz o meu truta na cabo? Realmente você é demolidor nessa batalha, advogado do diabo. Você não conseguiu ver como faz? Essa batalha se encerra, é cego? Eu sou top a batalha, senti essa terra. Você não conseguiu ver como é que já faz? Esse é o momento, então agora eu sou cego. A terra é sentir, sentir todos esses elementos. Você não conseguiu ver como é que faz? Essa batalha não tem tortura, você vai ver que nós é contra a censura. O movimento tá aí, olha essa cultura. Terceiro! 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 Terceiro round nessa porra. Quem quer terceiro round muito louco grita o quê? O Taz começa, certo? Lembrando, primeira fase. Duas rimas, três vezes, firmeza? É isso. Aí, família, é o último aí, ó. Aí, ó. Com o cumprinho do Dodô ali, ó. É o último que ele faz por oito, os dois. Batalha de estudantes dez é o cupom de dez por cento, ele falou. Geral! Geral na vibe, hein! E o marido vai ferver. Essa é a história do anão que deschafava. Anão deixava, anão deixava. E o anão já deschafou. E ainda pôs na plant o que vocês querem ver. Caralho! 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 Muito barulho pra essa batalha Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Tais Muito barulho pra quem gostou das rimas do Magno Magno, parceiro lá de Catanduva Vem do interior aí fortalecer a nossa cidade Barulho pro moleque aí que ele merece Barulho pro moleque